Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. São Jorge vive uma crise sisma ou vulcânica como não há memória deles dos anos 60. Poucos nesta Câmara valorão o facto de a terra tremer e nós sentirmos os gritos das entranhas da terra. Isto é algo que só quem vive e sente pode dar o devido valor. Esta circunstância impediu os empresários georgenses de terem um ano que fosse pelo menos normal. Impediu que se visitasse a ilha, impediu que se tivesse uma vida normal. Os deputados do PS fizeram-se convidados da comitiva do Ministro da Administração Interna para tirar umas selfies e para tentar fingir que estavam solidários com os empresários. A verdade é que aqui a nossa proposta para isentar a Segurança Social este ano foi chumbada pelo PS. Queremos que os georgenses e os açorianos saibam que na hora da verdade o PS falha aos açorianos e chumba as propostas da sua melhoria. Muito obrigado.